Como você fala, meu querido? Maceió. Maceió, Alagoas? Alagoas, isso. Qualidade de vida em Maceió é muito boa. Então, eu estou nessa área já de fazer vestibular há um tempo já, no caso, estou com 31 anos, e hoje eu sou engenheiro, sou engenheiro civil, sou pós-graduado em engenharia de segurança, trabalho na área, trabalho em uma empresa de distribuição de energia elétrica, aqui em Maceió mesmo, e desde 2014, mais ou menos, que eu venho fazendo, já fiz alguns cursinhos presenciais, já fiz cursinhos online, mas devido até ao trabalho também, trabalho em média 8 horas por dia, eu nunca consegui, eu posso dizer que concluir os cursos, concluir o conteúdo, reter o que eu estudei, e tudo isso, com certeza, me fez ter notas ruins, não foram boas notas, tive alguns avanços nos cursos, no caso, redação mesmo, consegui ter avanços muito grandes, eu consegui sair de 700 pontos a redação para 940, mas eu nunca conseguia aplicar métodos que me subissem a nota, que eu conseguisse subir a nota da prova objetiva, tanto pela questão que eu não consegui estudar diariamente, de uma forma focada e sem interrupções, mas eu conheci você nessa trajetória, de tanto fazer cursinho e ver vídeo-aula, o Instagram sempre traz aquelas propostas referentes ao tema, e você acabou aparecendo lá. Bom, 60 dias, o que você achou quando você ouviu eu falando de 60 dias? Demora 3 anos, e o cara falando que é 60, pensou um golpe, o que você achou? Eu acho que eu já vejo essa proposta de 60 dias já faz uns seis meses, e eu fui decidir hoje de manhã a conseguir adquirir o curso, que é quando eu fui de fato entender, que eu acho que, eu acredito muito nessa questão de técnicas, é diferente, a redação mesmo, que eu tive uma evolução, foi por meio de técnicas, como tu falei, eu saí de 700 para 940, e não tive muito esforço, É técnica, né, cara? Quando eu dou aula ali, tem um método que chama TM Red, e aí o aluno aplica aquilo, e ele aprende 30 minutos, é técnica, é método, não precisa ficar o ano inteiro estudando, lendo atualidades, fazendo curso de redação, e não sei o quê, cara, conta para nós aí, como foi a tua experiência em relação a isso, da redação? Então, os cursinhos mesmos falavam muito de, passavam lá, vamos estudar os 300 temas no ano, né, dos 300 temas a gente vai tentar descobrir qual é que vai cair, ou se chega próximo, né, mas aí você, às vezes, sabia muito o tema, mas a gente sabia como montar a estrutura, que daria ponto em uma redação. É o modelo, é o padrão, está escrito lá, as cinco competências, o Enem diz para na tua cara, o que ele quer? Ele quer uma introdução, tem que ter uma tese, tem que se posicionar, tem que botar o argumento, parágrafo 2, argumento 1, parágrafo 3, argumento 2, e no final, uma proposta de intervenção, usar conectivos, coesão, coerência, não tem onde muito fugir, né? Não, acabou que eu sei da engenharia, né, não tem muita conexão com a parte de leitura e escrita, então eu tinha tudo para, por osmose ali, sair mal na redação, né, mas com a técnica eu consegui ter essa evolução, então isso mostrou que, de fato, técnicas, né, que a gente vai do contra, aí o que é feito há muito tempo, né, que é na sala de aula, estudar temas, ler texto, isso não vai chegar a uma nota tão... Os caras ficam enchendo linguiça nos cursinhos, enfim, um monte de conteúdo que nem cai na prova, por que tu acha que eles fazem isso? Aí a gente começa aquela história que você precisa ter 3 anos para passar, né, você precisa ter muito conteúdo, ter muita bagagem para poder fazer uma boa redação, tem que ter muitos anos de leitura para poder fazer uma boa redação. Então chegou certo dia uma pessoa para mim e falou assim, olha, você não precisa ser escritor, o Enem não quer que você seja um escritor, e você não vai ser escritor em 3 anos, tá certo? Então, pega esse modelo de redação aqui, grava a forma que ela está escrita, e me ensinou como pegar o tema da redação, os textos de apoio e jogar dentro desse modelo. E eu consegui ter... A primeira redação eu tirei 900, a segunda redação eu tirei 920, e a mais recente 940. Então isso tudo com esse método eu aprendi uma hora, né? Então quando você fala em 60 dias, eu acho que depende da forma que você... se ele for de uma forma inteligente de fato, ele vai funcionar sim. Eu falo isso porque a engenharia me mostra isso, né? Acredito que existem técnicas, formas diferentes de pensar. E tu viu, e assim, é muito interessante isso que tu falou aqui, por quê? Porque tu aprendeu em uma hora, né? Tem aquela... Na segunda aula do projeto lá, 15 minutos, 10 minutos, aplicando PBL a termina a questão, você aprende mais do que o dia inteiro estudando. 10 minutinhos, não sei se tu fez o exercício da aula, só que o cara quer vender o curso, né? O dono do cursinho quer ganhar dinheiro, né? Quanto é que ele ganha dinheiro? Tu fazendo um ano de cursinho ou fazendo três anos? Tu quer matemático aí? E uma coisa... 36 minutos. Uma coisa muito interessante também, que o fato de eu ser engenheiro, o pessoal fala, então você vai fechar matemática, vai fechar química, vai fechar física, e... Não é bem assim, né? Eu acredito que se você botar um professor, ele acaba... Só pela falta de resistência, ele não vai tirar uma boa nota. Então, de fato, a prática, né? Independente se você é da área de exatas, de humanas, de qualquer área, se você, de fato, aplicar o método de uma forma técnica, ali, prática e consciente, porque o Enem não quer que você saiba o assunto para dar aula. Você não precisa ser um professor, como não precisa ser um escritor da redação. Você tem que ser uma pessoa que consegue resolver aquele problema. É como o professor meu falava, vale até você chutar. Nesse momento da sua vida, você tem que passar nessa prova. Depois você se aprofunde em biologia, se aprofunde em química, em matemática, porque eu vi ele é professor. Mas para aprofunde em medicina, em um momento, tem que ter técnicas, formas de aplicar a prova. Perfeito, querido. Perfeito. É técnica, é método, né? No final do dia, o que importa é método e eu treino vocês para passar na prova e não para ser professor de matemática. Né? Então, é isso. Eu posso dizer que não foi difícil acreditar, assim, na sua técnica. Eu acho que foi mais de eu me organizar para, de fato, agora eu vou iniciar. Tu viu que tinha um depoimento de uma aluna que era engenheira lá na terceira aula, Mayara, tu viu engenharia? Ela falou, tô com 29 anos, não me formei na engenharia, não entrei na medicina, aí pedi um sinal para Deus. Entrou no Instagram, apareceu a minha propaganda para ela. Pois é. E aí, tô nessa luta e... Já tá no terceiro ano da medicina, né? Já tá no terceiro ano em Cuiabá, na particular em Cuiabá, tá terceiro ano aí. Talvez se eu tivesse aplicado o método há seis meses, eu já teria passado essa última prova do Enem que eu fiz agora recém. Como é que foi a prova do Enem aí? Essa, a redação, eu acho que me saí bem novamente, porém as objetivas seguem no mesmo fluxo, até porque esse ano eu não tive um estudo aprofundado, eu fiz de fato pegar a experiência de prova, mas acredito... Quanto simulados tu fez, Enem, contando o tempo, tipo, contando ali cinco horinhas e trinta minutos, sentou, não mexeu em nada, só fazendo a prova. Quantos simulados tu fez? Nenhum, nesse nível aí nenhum. Muito assunto, muito sobrecarga de assunto. Oi? Tu sabe quantos que eu recomendo fazer? Não. Vinte e cinco. Vinte e cinco simulados. Vinte e cinco provas, vinte e cinco vezes o Enem tu tem que fazer em casa, senão nem vai fazer a prova, fica em casa. É a minha orientação. Eu conheci um estudante de Sergipe, porque eu trabalhei em Sergipe também, e ele, não sei se você conhece a história dele, Vitor, doutor Vitor, hoje, ele passou em medicina com 14 anos. Eu acho que eu já devo ter ouvido falar, não lembro exato, assim. Então, ele é bem conhecido aqui na região do Nordeste, né? E ele estudou por questão. Ele estudava por questão. E desde esse tempo da entrevista dele, que eu tenho essa ideia de questionamento, né? Então, ele fala muito... O pessoal tenta romantizar, né? Não, tem que fazer o cursinho, tem que... O cara passou com 14 anos, só estudou a questão, por quê? O Enem segue um padrão. A matemática, né? Tu queira da engenharia. O ser humano também tem padrões comportamentais. Então, se o cara cobra geometria espacial e plana, todo ano eu abro a prova, tá lá. Escala. Eu fiquei o ano inteiro, o pessoal estuda o que cai na prova. Não, mas eu tenho que fazer um cursinho, porque eu tenho que ver a videoaula de função do segundo grau. Aí o cara vai lá e erra a questão de escala. E quer aprender a função do segundo grau. Entendeu? Então, a pessoa tem esse romance, essa taraca, a aula, que não sabe nem fazer uma escala, que é o básico, né? Cartografia ali, é o básico. Cai todo ano, caiu esse ano a escala. Tinha 19 questões, eu dei uma olhadinha na prova, né? Eu tô na correria da medicina, mas eu dei uma olhadinha e me parece que tinha umas 18, 17 questões de matemática super fáceis, que alavanca a tua nota, né? Baseado na TRI. Só que a galera tem muito essa tara, né? De querer inventar moda. Faz o básico, né? É assim, ó, tu vai ver. Tu vai fazer prova sábado e domingo, o tempo, não é começar a prova às sete da manhã e terminar às sete da noite. No dia do Enem, tu tem o tempo, acabou o tempo fiscal, tira a prova de você. Tu leu ou não leu, ele vai tirar de você. E aí você tem que treinar o teu cérebro, acelerar a leitura, vai ter aulas sobre leitura dinâmica, isso é muito importante, né? Você acelerar tua capacidade de leitura, você melhorar tua capacidade de recuperação da memória, o quão rápido você aprender a fazer cálculos mentais, sem ter que escrever o cálculo, fazer o cálculo mental. Não sei se tu viu no caldeirão do Hulk, que vai lá aqueles super genes que ele vai falando os números, os caras vão fazendo cálculos. Já viu aquilo? Já, sim. Então, tem uma técnica para fazer isso, tá? E tu treina para fazer isso, então, dentro do curso você vai ter também aulas sobre essa questão de cálculos mentais, tá? Einstein, ele fazia isso, ele visualizava os processos, os fenômenos físicos da mecânica, ele mentalizava, visualizava aquilo para ele entender aquilo, sabe? Então, por quê? Porque a nossa mente é essa parte mental, né? O nosso maior poder que nós temos é a parte mental. Eu até falei ali, esses dias eu falei numa aula, o Alex Mulley, né? Ele memorizou 3.888 números de forma aleatória, uma sequência de 3.888 números binários, ele memorizou em 30 minutos, ele é campeão mundial de memorização. 30 minutos, cara? Imagina você pegar essa mesma técnica para memorizar a história, geografia, matemática, a redação? Com certeza. E outra coisa interessante é que eu nunca consigo terminar a prova do Enem a tempo, né? A gente sempre deixa aí 20 questões, 15 questões, 12 questões, e é incrível como a gente se perde no tempo muitas das vezes, isso é falta de prática e cansaço mental. Exato. E é tudo treino. Como é que o cara consegue correr 42 quilômetros na maratona? Treinando, né? É treino. E às vezes tem gente que não corre um quilômetro na esteira. É verdade. E se eu treinar para correr um quilômetro, dessa questão aí depois da prova, é correr um quilômetro. No dia da maratona que tem que correr 42, eu vou conseguir correr? Eu treinei para correr um. Entendeu? É verdade. Mas é isso. Eu acredito que... Eu confio... Acho que o primeiro passo é confiar no método. Não adianta também aplicar o método com dúvida se você está querendo fazer aquilo acontecer ou não. É como você falou, uma parte você está fazendo, outra parte é a nossa obrigação. Então, não adianta você se fazer. Não tem. Não adianta fazer meio termo nesse momento. É acreditar no método que a gente já acreditou, por isso que a gente está aqui. E eu espero aplicar de forma eficiente. Eu sou bastante persistente, senão eu não estaria aqui com 31 anos tentando ainda passar em medicina. Está novinho, cara. Está novo, hein? Mas é isso. Espero que a gente possa gravar um vídeo aí futuramente com a aprovação. Que legal, querido. Que legal. Vai ser uma honra poder gravar. E deixa eu te perguntar. Tu vai fazer a federal, aí ou estadual ou tu vai para onde tu passar? Eu penso para a federal ou estadual, que aqui é o FAO federal ou a ONSINZAL que é estadual. Tu já tem o diploma? Tu estudou em escola particular ou pública? Eu estudei particular. Eu fiz engenharia civil e fiz... Mas tem tempo, né, cara? Tu vai fazer o Enem ou tem prova no meio do ano? Não, só é pelo Enem. A gente só cuidar de sessão pelo Enem. Então, tu tem 10 meses, cara. Se tu pegar agora essas semanas e estudar bem o método e organizar, tu está trabalhando ainda ou tu só está estudando? Eu estou de férias. Esse mês, então, caiu bem aí para poder estudar o método. E eu tenho, geralmente, eu separo de 4, 5 horas, de 6 horas da tarde até meia-noite, mais ou menos, para estar dedicando esse estudo aí, né? Então, eu espero em janeiro começar. Consistência é a mais importante do que a quantidade, tá? A consistência, no final do dia, ela importa mais, tá? Isso é, sim. E, cara, parabéns, hein? Parabéns por coragem, pô, tu já é engenheiro, já trabalha e tal e fazer a transição de carreira. Eu entendo o quanto que é difícil isso, né? Eu fiz, embora eu estava com 22 anos, mas eu entendo e aprendo muito com vocês, né? A coragem que vocês têm. Mas é isso aí, cara. Vamos para cima aí 2024. Tem 10 mesinhos até o ENEM 2024, né? E o pessoal estava com medo que ia mudar. Não vai mudar nada. Vai continuar a mesma coisa, né? Às vezes o aluno fica gastando energia mental, né? E se mudar, tem que ter um edital. É só seguir o que o edital fala. Ponto final. Tá lá, né? A redação tá lá, cinco competências. Tá lá escrito, o aluno precisa demonstrar competências e habilidades de interpretar fenômenos eletrodinâmicos. Questão da eletrodinâmica. Vai abrir, vai ter lá elétrica, resistor, elétron, né? Vai estar lá. Tá escrito no edital. Às vezes a galera nem leu o edital, né? Sim. É interessante que hoje de manhã eu peguei a prova do ENEM. Eu peguei duas provas do ENEM, né? Pra verificar matemática, né? E eu percebi que na média das duas provas ali 12 questões você resolveria com raciocínio lógico, no caso, com mais, menos, subtração, produtos, porcentagem, você deveria praticamente... 12 de 45, pessoal. Olha o que ele falou. 12 de 45. E sem falar que sempre tem uma questão de probabilidade, sempre tem uma questão de escala, sempre tem uma questão de um cone, sempre tem uma questão de um quadrado ou de um triângulo. Então, assim, não tem como você ir pra... Acredito, né? A sua idade, o seu método não tinha isso na cabeça antes, tá? Tô tendo agora. Ele mostra que se você se preparar pra essa matéria de forma muito bem preparada, você tem uma chance muito maior de passar do que você passar um ano estudando, por exemplo, estatística, só estatística ou coisas mais avançadas, tá? Sim. Eu, assim, pela estatística que eu fiz, assim, né? Porque já são anos, né? Que eu acompanho o Enem, tudo, né? Eu não me posiciono como especialista do Enem, né? Porque o meu foco é mais a parte do cérebro, que eu acredito que neurociência funciona pra qualquer coisa, não só pra tu passar, mas pra depois da faculdade. Mas, por exemplo, nós temos ali, né? Uma planilha com mais ou menos os conteúdos que o aluno deveria dominar pra ele acertar. Porque, no teu caso, tu é ampla, né? Então, tu tem que acertar mais de 35. Mas o meu aluno, que é baixa renda da escola pública, ele acertando 28, 29... Teve um aluno nosso ano passado que acertou 32 e tirou 810 em matemática. Só que ele acertou só as fáceis e medianas. Então, ele teve congruência nos acertos. Mas, às vezes, um cara que acertou só fácil e mediana acertou 28, 29, ele já tira ali uns 780, 790 em matemática e o cara passa numa federal do interior em uma lista de espera. Não vai passar de primeira, talvez você vai passar no SISU 2. Mas, pô, o cara estudou ali 90 dias, 2, 3, 4 meses. É um puta resultado, né? Tem gente que fica 4 anos aí estudando e não consegue passar, né? Então, assim, pra tu ver como que a técnica ajuda, né? A técnica, o método, a estratégia ajuda muito isso, né? Você conseguir ter resultados extraordinários, né? E lembrando, tá, que eu faço parte do time aí, eu sou escola pública, tá? Né? Sou escola pública, fiz a faculdade de engenharia, inclusive, pelo FIES, né? No tempo. Então, tô no mesmo canto que vocês aí. Tem que ver que, às vezes, tem faculdades, por exemplo, aqui no Sul tem algumas faculdades, se eu não me engano, Santa Maria. Tem uma aula minha lá explicando, tá? Eu só não lembro o decor agora, chama Workshop em Medicina de Graça, que elas aceitam você competir por cota em escola pública, mesmo tu com diploma de ensino superior. Então, eu já vi essas ideias aí em relação ao FIES, eu tô estudando a possibilidade também, mas eu queria, antes de partir pra sala de FIES... Oi? Tem particular aí em Alagoas? Acho que tem, né? Tem, tem sim. Tem duas faculdades particulares. Tá. E... Mas eu penso que pra entrar numa dívida, né, em relação ao FIES, por exemplo, que é uma dívida gigante aí, eu acredito que a gente tem que tentar, primeiramente, a forma gratuita, né? E se, de fato, você vê que é a última saída pra você, você entra nessa dívida aí, eu acho que eu, se você aplicar de forma bem as suas vestidas aí, eu acho que a gente pode eliminar as caixas no FIES e conseguir algo gratuito, né? Concordo 100%. Concordo 100%. Eu acho que dá muito. Dá muito aí pra gente buscar a tua aprovação, tá? Na federal aí, na federal de Alagoas, né? Só que, óbvio, nós vamos precisar da tua dedicação, consistência aí, e vamos pra cima, cara, vai ter mentoria, eu vou te acompanhar, tu pode mandar mensagem pra mim. Léo, eu tô com dificuldade nisso. Léo, o que que tu acha? Léo, eu tô ansioso. Léo, cara, manda lá, cara, não deixa de mandar dúvida.